Fala torcedor Tricolor, Salto Leão chegando para esse jogão de bola Fortaleza e Atlético Goianiense. O torcedor Tricolor vai fazer a festa, já está aqui todo mundo aos arredores do Castelão com aquela resenha, churrasquinho, cerveja com os amigos. Aliança Consultoria Contábil, abertura e extinção de empresas, planejamento tributário, assessoria na hora de contratar ou demitir seus funcionários, além de agilizar a emissão do seu alvará de funcionamento, um serviço profissional guiado por experts. Aquele atendimento chato em que você perde horas tentando falar com alguém? Ops, desculpe, estou no horário de almoço. É coisa do passado. A Aliança Consultoria Contábil te atende pelo WhatsApp 987872000. Ops, desculpe, estou no horário de almoço. Para renovar a minha habilitação, fui até a Clinitran localizada na Parangaba. Na Clinitran, você realiza todos os exames médicos e psicológicos. Na Clinitran, você tem acompanhamento do início ao fim de todo o processo. Então, se você vai tirar a sua primeira habilitação, renovar a CNH, alterar categoria ou incluir atividade remunerada, vem para a Clinitran, clínica credenciada pelo Detran. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. Não esqueça, primeira habilitação, renovação de CNH, alteração de categoria ou inclusão de atividade remunerada, é com a Clinitran. Ops, desculpe, está na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. Aoe foi uma Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí Pela da Saí, na Parangaba. A Emb representada a avenida Godofredo Maciel, número 98, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí graus 60 e 51, no estacionamento do supermercado, a посISH São 200 e 52, no estacionamento do supermercado O supermercado, a unicãodo CE, na Asc순amento do supermercado ACEI, na Parangaba. A Explodia 5, na AurAAAAA. Ouvio office 50 e 92 e 2018, no estacionamento do supermercado Ajaí, na Parangaba. A Ba��가, aparecia na Avenida Godofredo Maciel que o supermercado Açaí é Me Camara com o supermercado. Música 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 Música